E ae, Gilbão! Salve, salve, rapaziada! Boa pra nós! Tamo iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video de GTA San Andreas E hoje tamo aqui com o menorzinho Era um video que era pra sair na quarta-feira, rapaziada Mas por alguns motivos pessoais aí Não deu pra fazer o video e sair e postar na quarta Mas tá saindo hoje quinta-feira, demorou, rapaziada? Então já vai deixando seu like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Beleza? Fique à vontade aí, mano Aí no canal tem um monte de video bom E eu tô meio ruim da garganta Tô aqui, mano Tava aqui na lajezinha aqui Jogando uma sinuca com o Bill Clinton Daquele jeitão O bichão tomou logo uma lambreta E vai logo levar logo uma na cabeça Toma Vai bater em mim e vem 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 aqui pra você ver, vem Deixa eu pegar a minha mobil... Deixa eu pegar a bis lá embaixo, rapaziada Ó, cadê ele? Pensei que ele ia vir atrás Bom, rapaziada O menorzinho tá na área aí de novo, certo? Troquei o traje Ué, cadê a bis? Deixei a bis aqui, hein? Será que a bis tá lá no fundo? Rapaz Ô, meu pai pegou e guardou a bis Certeza Vou dar um salve aqui no velho Vou pegar a bis Calma aí, rapaziada Aí, seus loucos Saquei da bis Joguei lá fora, bicha E hoje não vai roletar a quebrada Vamos ver o que que pega aí Daqui a pouco eu vou chamar... Ó, ó Tava em pé, agorinha Agorinha tava em pé Isso aqui, ainda bem que eu já vou jogar ela fora Mas, ó, rapaziada Tamo de bis Ó como é que tá a traseira da bis Ô Calma, que ele vai cair Sacamos do filtro da bis Vou dar um salve no parceirinho já, já Pra nós dar um giro louco na quebrada E se liga, rapaziada Ó o corte do bagulho Ó o Bill Clinton lá em cima Só olhando Ave Maria Vamo aí, rapaziada Deixa seu like Se inscreve no canal Toma Ó o guardinha, ó o guardinha Fica com o homem Vamo roletar, né Se nós ver viatura Já sabe que Que os fins não são lucrativos Ou a gente dá fuga Ou a gente dá fuga, mano Vamo dar uma voltinha de quebrada aí Ó Tinha uma lombadinha aqui Já até tiraram Ixi, aí, ó Tá vendo? Só foi falar Só foi falar Vamo dar um perdido nesse Você já vai ficar todo perdidão Vamo por aqui, ó Deixa a árvore aí, filho Deixa a árvore aí Cadê? Tem que achar Olha Olha Dá um salve no parceirinho, rapaziada Agora vamo procurar esse candango Falou que tava na quebrada Vamo ver, né Vamo dar um giro aí Nossa senhora Mano, só tem Ó Tá vendo? Só tem louco aqui, mano Dá até medo de morar nessa cidade, véi Sei que a bizinha chora Pissão infiltra Ixi, aí, ó Ó Já começou, mano Caralho, cadê o menorzinho, mano Pra dar uns Pra dar uma ajuda Cadê o parceirinho Pra dar aquela ajuda, mano Bichão Meteu o louco, hein Agora tem que dar perdido nos homens Vamo ver se ele tá pelas redondezas aqui Já tá anoitecendo, mano Tá anoitecendo e nós vai andar como? Vai andar de noite, de dia, de madrugada Vamo roletar, mano Hoje nós não tem hora pra parar, não Ó Caralho, hein, mano Vou ter que ligar pra esse moleque Não é possível Vou encostar a biza ali Vou bipar no zap dele Vou falar, mano, cê tá perdido Deixou eu no vácuo Deixa eu encostar a motinha aqui, rapaziada Parar aqui em frente o boteco do Fernando Sacar do celular aqui Vou chamar esse louco, rapaziada Peraí que eu já volto Boa, seus loucos Achei ele, mano Aí, ó Deu um salve no zap dele Ó, agora cês toma, filho Os menor da biz amarela Vai segurando Logo a biz dos correios Vamo roletar a quebrada Agora é papo de dar fuga, filho Agora nós tá em dois Agora eu quero ver quem para nós E é só grau e corte, seus loucos A bizinha chora Nós para até o trânsito Olha onde nós paramos Em frente do blitz Segura, Ernesto Agora o Ernesto tá como, filho? Vai Cadê os homens? Cadê os homens? Que agora eu tô afim de dar fuga Vamo dar trabalho Ó Vamo ver se os caras é bom mesmo, hein? Tamo na procura do cifrão Na procura do problema também Vamo dar uma roletada ali na favelinha Vamo ver se a gente consegue chegar inteiro lá Vamo ver se a gente não trova alguma viatura no caminho Ó, olha o Zuno Olha o Zuno na colisão Ó, toma Aqui só não toca Ó, ó, ó O polícia já vai vir atrás Vixe, agora viatura Agora fodeu Desculpa até pelo palavrão, rapaziada Ó Não dá perdido nos caras Vou até parar a biza Vixe, os caras é braço Vamo embora Toma Eu ia subir a favela, já nem vou Vamo ver Vamo ver até onde os caras conseguem vir Vamo ver até onde os caras conseguem vir, hein? Nossa senhora Nossa Vixe, agora a brincadeira ficou séria Chamaram o Roka Oh, Roka, ó Chamaram logo o Águia Logo o Comandante Hamilton Vamo, 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 comandante Vamo Acompanha a nós, vamo Já vai embicar pra favela Segura, os moleque tá como? Vixe, ô Empina não, filha da mãe Vixe, já foi um A biza amarela do problema E os moleque vai tomar um cacete Se a polícia pegar eles Vai todo mundo pra delegacia Mãe, pai, tio, avô, vó Aí todo mundo preso Cadê os caras? Nem sobe, ó Vixe, não sobe nada Os caras já estavam ainda descendo, filho Vamo dar uma brincada com eles, vamo E o mano na garupa E o mano na garupa fica de boa Não vai sacar nem a Dairsoft Enquanto o Águia E o cara vai tentar puxar a placa da B Sendo que nem tem Vixe Ó Aqui nós brinco, hein Agora vamo correr lá pro bairro dos boys, mano Que aqui já Já deu o que tinha que dar Caralho, esses moleque é problemático mesmo, hein Ó, toma E os cara tá vindo, filho Já não vai parar não Nós só vai parar quando caiu Ou quando eu perder a motinha, mano Então não esquece, hein, mano Tô vendo que você já tá começando a esquecer Deixa seu like aí Se inscreve no canal Verificar se tá tudo certinho Pra receber as notificações Cadê? Quero colocar numa câmera cinematográfica, ó Cadê? Cadê? Ó Toma Pega nós Aqui nós vai dando grau Tranquilo Ó Ó Ó os homens, ó Ó Já vai de boa, rapaziada Dá a ver que o chicote vai estralar lá? Ó, nós freia Deixa os cara aí, ó Tá vendo? Nós tem que ser malandro, rapaziada Nossa, até bati o bagulho Tem que ser malandro Ó Ó Ó Ó Ó Ó a confusão, ó Ó a confusão Vixi, Maria Vixi, agora Zoou, foi tudo aqui Sai, sai, sai Vixi Vou até sair daqui Já vai passar como aqui, ó Rasgando, ó Já chega de arruaçar, rapaziada Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esses moleques já tá dando muito trabalho Vou jogar essa moto Nossa, agora Tá vindo um camburão mais forte, ó Vou abandonar isso aqui, fio Nossa Os caras saíram batendo Vixi, furaram o filho da bici Moe, ó, rapaziada Moe, moe, eu vou sair correndo Moe, eu já era É isso, deixa seu like Se inscreve no canal E boa, mano Caralho, perdemos a bici Já era Logo menos nós arrumamos outra Tamo junto Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau